Fala moçada, beleza? Professor Bruno Voltando com o nosso curso de TypeScript na aula de hoje Continuando o assunto sobre módulos, sem demora, bora pra aula Então pessoal, vamos lá, aula 31, continuando exatamente de onde nós paramos aqui no assunto de módulos Então recadinhos rápidos, não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, clica no joinha Segue a gente nas nossas redes sociais, dá uma fosta lá no Insta, tem aí na descrição do vídeo E também, aconsegue a gente, se inscreve também no nosso segundo canal, CFB Drone, beleza? Vai lá, dá essa força pra gente Bom, paramos aqui nos módulos e agora a gente já sabe fazer a exportação padrão, a exportação básica Agora, como a gente pode melhorar isso aqui? Se eu não quiser colocar o export em todas as minhas classes, todos os meus conteúdos aqui Eu quero colocar uma linha só de export, eu posso? Posso, sem problema nenhum Por exemplo, vamos até fazer alguma coisa aqui que não é uma classe Por exemplo, aqui ó, const, sei lá, coisas E esse coisas aqui vai ser um array com, sei lá, um monte de coisas aqui aleatórias Corda, pilha, lâmpada, sem assento mesmo, chave, por aí vai, tá bom E aí, eu quero também exportar esse camarada aqui Se eu quiser exportar, é só dar um export nele aqui Eu também estou exportando o coisas Pra eu utilizar o coisas lá, nessa estrutura aqui Eu só inseri aqui, ó, coisas Beleza? Coloquei coisas com seminus Eu gosto de colocar, quando eu estou exportando, né, objetos com letra maiúscula Beleza? E aqui, então, a gente importa também coisas E aí, eu posso utilizar normalmente aqui, ó Se eu der um console.log também Um console.log em coisas Legal? Aqui, ó, agora é 30-31 Rodando, tá aqui agora também o coisa Show? Entendido isso, né? Beleza, mas agora eu quero criar uma linha só de export ou... Ou não E um export default O export default é o objeto ou o item básico Que vai ser exportado no nosso arquivo Por exemplo, deixa eu deixar tudo juntinho aqui Porque eu vou precisar de espaço Eu quero, por exemplo, que a classe pessoa Seja o elemento padrão de exportação desse conteúdo Notem aqui que eu não tenho um elemento padrão E por isso eu precisei utilizar a chave aqui com todo mundo que eu quero exportar Que venha desse arquivo Legal? Porém, agora eu vou trabalhar com o modo de exportar de forma diferente Ao invés de exportar um por um Eu vou criar aqui uma linha export E vou indicar o que eu quero exportar Desde o meu Se eu quiser exportar tudo Coisas Pessoa E objeto Suportei um a um Aqui vai ficar exatamente da mesma maneira Beleza? A diferença desse aqui Pro export aqui Ali na frente de cada um É só porque aqui eu uso uma linha só Show? Mas veja bem Eu quero que Pessoa Seja o meu export default Quando eu tenho um export default Eu não preciso especificar a chave Eu não preciso indicar que esse elemento está dentro da chave Porque ele é o padrão Tá? Então veja bem Eu vou tirar o pessoa daqui Ok? E vou dar aqui Um export default pessoa Agora eu estou indicando que pessoa é o elemento padrão que eu estou exportando E os outros também estou exportando mas não são elementos padrões Como que fica esse import do lado de lá? Tá vendo? A pessoa já deu um probleminha aqui Falou Pessoa aqui Não faz parte do conjunto de elementos básicos que a gente está exportando dessa classe Então o pessoa O elemento que for o padrão Fica fora da chave Fica fora da chave Pessoa Pessoa E os padrões Os que não são padrões Aqui dentro da chave Tá vendo? Tá vendo? Inclusive Ah eu quero exportar o pessoa separado Pode? Pode Não tem problema nenhum Aqui ó Posso importar aqui só o pessoa Import Pessoa E deixo para os outros aqui né Que não são padrões E outro import Sem problema nenhum Inclusive esses dois aqui ó Também poderiam ser exportados Separadamente Acho que isso que estava aqui né Deixa eu ver aqui ó Por exemplo ó Eu posso importar o coisas aqui ó Deixa eu comentar para não perder Isso aqui dentro do arquivo Mas aqui ó Eu posso colocar o coisas em um E o objeto em outro Vendo? Então são as diversas formas Que a gente Deixa eu colocar o pessoa aqui Para vocês entenderem também As diversas formas que a gente pode importar os elementos Agora A forma que a gente exportar Vai indicar como nós vamos precisar importar Sempre que for o elemento padrão O default Ele não precisa estar dentro da chave Legal? Se eu tiver vários elementos que eu estou exportando Que não são padrões Nesse caso aqui ó Coisas e objetos Aí eu coloco todos ali dentro da chave Legal? Bacana Isso Esse entendimento Vai ser muito importante para a gente Lá em React Quando a gente estiver por exemplo Utilizando hooks Quando a gente estiver importando por exemplo UseState UseEffect Do mesmo arquivo Vocês vão ver que a gente vai utilizar esse padrão Aqui ó Aqui Isso está indicando que esses dois hooks Eles vêm do mesmo arquivo Tá? Eles não são padrões Do arquivo Por isso que eles tem que vir dentro das chaves Legal? Já dando uma dica Um spoiler Que vocês vão entender no nosso próximo curso Que é o curso de React Show pessoal! Então é dessa maneira Que a gente faz export E import Dentro dos nossos arquivos Utilizando TypeScript Então esse é o conteúdo de módulos Espero que vocês tenham gostado Espero na nossa próxima aula Um forte abraço E tchau tchau! 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 Do it right, do it right